Olá amantes dos caminhões, sejam bem-vindos ao canal do MAPA EAA. Hoje é dia de lançamento aqui no canal e a versão 1.3 dos caminhões extras para serem usados com o MAPA EAA. E neste pack a gente tem o novo Mercedes 1519, novo entre aspas, novo no pack. Então, essa semana eu publiquei um vídeo curtinho, só para mostrar o caminhão, os acessórios dos caminhões, motorização e tal. Então, hoje é a atualização do pack, que sai da versão 1.2 e vai para a versão 1.3. O que é mais importante desse pack, pessoal, é que ele não funciona na versão 1.17 do TS2, por causa dos Mercedes. Então, se você olhar nessa foto aqui, este caminhão está num slot novo, porque a concessionária da Mercedes tem 11 posições e aqui tem 12. Ele está num slot novo e por conta dos Mercedes novos ele não funciona na versão 1.17. Então, vamos seguir com o processo normal, o processo de download. Lembrando, este caminhão foi feito pelo Gustavo Siebel, ele é integrante da equipe do EAA. Ele gastou várias semanas para preparar o caminhão. Está bem legal, tem interior, a motorização tem motorização normal e com bomba aberta. Está bem bacana. Para quem gosta, está bem legal. E uma coisa muito importante para falar, ele está com o som próprio. Quem preparou o som foi o Rafael Rodrigues. Ele gentilmente cedeu o som para a gente. E eu vou deixar o link do Facebook dele aqui, para quem quiser contatar o Rafael Rodrigues. Ele está se especializando em fazer sons para o TS2. Inclusive, o nosso som do Elegance 360, que tem no nosso EAA Buzz, ele é do Rafael. Bem legal, bem bacana mesmo, um cara de gente boa, vale a pena ir lá e trocar uma palavra com ele, se você está precisando de algum som. Legal? Então, vamos lá. Aquele processinho básico. Aqui no descritivo do canal, então pessoal, desabilitem o adblock, habilitem as notas no vídeo e assistam esse vídeo no YouTube para poder ver o descritivo do vídeo. No descritivo do vídeo tem o link, sempre tem o link principal e o link alternativo do mod, tá? O link principal é download direto pelo Mediafire e o alternativo é pelo 4Share, que é uma conta comum. Bom, vamos lá. Você baixou o arquivo do caminhão, da versão 1.3, ele tem 577 MB. Caiu dentro da sua pasta de downloads. Então, você vai copiar esse arquivo aqui, vai vir em documentos, Eurotrack Simulator 2, pasta mod, e vai jogar aqui dentro. Ó pessoal, aqui eu já tenho o 2.5 com o fix dele e o arquivo de carretas versão 1.2. Eles funcionam corretamente entre si ou intercalados, eles também funcionam. Sempre com o mapa E.A. Então, vamos lá. Clica com o direito, extrair aqui. Moçada, a senha é cabulosa. A senha é... Ó, eu vou ver se eu não estou com o caps lock para não dar vexame hoje, hein. A senha é... Mercedão é o que liga. Tudo junto, sem acento, sem nada. E minúsculo, tá? Espero que não dê pau, né? Senão, meu Deus, fica passando caramba. Bom, vai baixar. Arquivo único, tá pessoal? Vocês podem até estranhar que ele está um arquivo menor do que a versão 1.2, mas é só um jeito diferente de compactar o mod, tá? Ó, descompactou, está aqui. Esse arquivo RAR vocês podem excluir, tá? Ou guardar, armazenar, onde vocês quiserem. Então, vamos executar o ETS2 aqui. Vamos lá. Então, eu vou pegar o meu perfil que eu testo com os mods junto. Vem aqui, editar perfil. Os mods que eu falo é do EAA, né? Então, habilita ele aqui, ó. Como eu estava testando, ele já está habilitado. Se você tirou o caminhões 1.2 e colocou 1.3, ele vai estar desabilitado. Aqui, habilita. Dá um aplicar. Dá um continuar jogo. Então, ele vai carregar. Processo básico, né, pessoal? É, isso daí é sempre a mesma coisa. Mas, como sempre tem gente nova chegando no canal, eu repito todas as vezes que é para o pessoal não se perder. Então, vamos lá. Concecionárias, vou pegar da Mercedes. Ó, pessoal que pergunta. Tem Lages e tem Criciúma. E as outras que eu não abri, hein? Então, vamos visitar a concessionária. Estou com o meu carguinho lá. Olha o bichão aí, ó. Apareceu. Tá? Tá aqui, ó, moçada. Mercedão. Então, aqui nas configurações, igual o outro vídeo lá que eu fiz, né? Ele tem a cara preta e tal. Tem a motorização com bomba aberta. Dá para melhorar bastante o torque e tal. Beleza, moçada? Interior, ó. Interior bem certinho. Depois da posição do banco, vocês ajustam no jogo, né? O default está assim, mas está bem legal, pessoal. Bem bacana. O trabalho do Gustavo ficou muito bom. Muito bom mesmo. Legal, pessoal? Era isso daí. Então, se você curtiu, não se esqueça de dar aquele likezinho lá. Se você gosta e quer incentivar o nosso trabalho, quer se tornar um patrocinador do EA, no nosso blog, amocaminhões.com, na barra, você, no EA, tem lá as dicas de como se tornar um patrocinador. E aproveitando para agradecer a todos aqueles que estão patrocinando o projeto. Beleza, moçada? Era isso aí. É fácil assim. É moleza assim, tá? O som do Mercedão está bem bacana. Ele é o som gravado do Mercedes mesmo. Ficou bem legal. Um excelente trabalho do Rafael Rodrigues. Seis minutos, sete minutos, é isso daí. Então, tá bom, moçada. Um abraço e ficamos até a próxima. Lembrando que semana que vem tem a Buzz. E vai ter o pack de trailers também semana que vem. É, vai ter dois reboques novos bem legais. Bem legais mesmo. Abraço e até a próxima. Tchau. Amém.